Oh, oh, aqui não entra não, aqui não entra não, minha cela tem nome Aqui tu vai entrar no coliseu, tu vai entrar no coliseu Só tem leão aqui dentro, faminto, faminto Tu não tem colhão pra isso não, pô Tu só pode cumprir ordem, se você não tem essa ordem, você não pode fazer que eu sei, você é um cagão Bucha, você é bucha Bucha, seu peão, você é peão Eu duvido, você não farei isso nunca Oh, guardinha de zoológico, volta aqui, irmão Deixa a luz apagar, deixa a luz apagar Quando a luz apagar, você vai entrar no box, policial Sai daí, pô Subaqueira do caralho que cê tá Oh, guarda florestal, subaqueira Não é porque tá trabalhando que é proibido Não é porque tá trabalhando que é proibido passar do zoologante, não, viu Opa, diretor, tudo bem? Boa tarde, qualquer coisa tá tudo em ordem E aí E aí